Em Santa Catarina, mais de 6 mil famílias são responsáveis pela produção de queijos artesanais a partir de leite cru. Até pouco tempo, muitas delas viviam na clandestinidade. Algumas tinham sua produção apreendida por órgãos fiscalizadores. Depois da aprovação de uma lei na Lesk, um novo projeto tramita na casa que trata dos requisitos exigidos para a elaboração do regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo colonial artesanal de leite cru. O objetivo da iniciativa é aprimorar as regras para a produção e comercialização desses produtos em Santa Catarina. Todo o projeto foi construído em parceria com os produtores do setor e profissionais que prestam consultoria a esta categoria. Na reunião da Comissão de Finanças, o relator deu parecer favorável ao projeto. Não detecto aumento ou geração de despesas públicas decorrente da proposição legislativa. Ante o exposto, no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, voto pela aprovação do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei nº 025.7 barra 2021. E aí E aí